Olá pessoal, estamos com o vídeo da semana de 7 a 13 de abril. É uma semana de pauta séria, pouquíssimos eventos astrológicos, em compensação de natureza densa, séria, uma semana um pouco mais pesadinha. Primeiramente, abrindo com o segundo episódio da série Eclipses 2024, acontecendo no dia 8, segunda-feira, a 19 graus diários, e trata-se de um eclipse solar de Lua Nova. E, além disso, a união entre Marte e Saturno, considerados, chamados de maléficos na astrologia tradicional. Essa união acrescenta um peso a esse período, ok? É uma energia de trava, as coisas não evoluem. Não é para se mexer muito nessa semana. Gente, nós vamos ter uma concentração de ciclos planetários super auspiciosos, nesses próximos três meses, principalmente no mês de maio, encabeçados por Júpiter, tocando vários planetas, simultaneamente, em ângulos completamente positivos. Vale conferir seus efeitos, para a gente poder aproveitar essa boa onda. Está tudo lá na palestra Previsões 2024, inclusive Previsões para o Brasil. Veja aqui na legenda como é que você pode acessar esse conteúdo, palestra Previsões 2024. Eu não perderia. Mercúrio está em movimento retrógrado. Começou no dia 1º de abril e vai até o dia 25 desse mês. E nós, todos nós, já sofremos os efeitos das trapalhadas de Mercúrio retrógrado. E os outros planetas? O que acontece quando eles se movem em movimento retrógrado? Para esclarecer como é que cada planeta tem o seu funcionamento alterado, sua função alterada, quando entra em movimento retrógrado, no céu ou quando a gente, no mapa natal, já tem aquele planeta retrógrado, eu estou montando um curso super profundo, completo, amplo, para tirar todas as suas dúvidas e você ter um domínio melhor na interpretação de um planeta retrógrado. É um curso, como eu falei, amplo, profundo, de 10 aulas, onde a gente vai estudar e interpretar o funcionamento de cada planeta retrógrado quando ele está no mapa natal, quando ele é retrograda por trânsito e quando ele está retrógrado no céu e os seus efeitos afetam todos nós. Ainda no combo do curso, signos interceptados. Olha, esse curso é para quem já começou a estudar Astrologia. Imperdível. Veja aqui na legenda do vídeo como é que você tem mais informações sobre esse curso e como você pode se inscrever. Tchau. 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 Tchau.